Galera, tudo bom? Aqui é o Vinicius, criador com Android E hoje é um vídeo muito aguardado pra mim, né? Pelo menos Que é o vídeo da Mi Box 3, a versão internacional A versão que tá sendo comercializada lá nos Estados Unidos, tá? Então, pra quem não sabe, essa Mi Box aqui, ela tem a versão chinesa, né? Que já tinha Mi Box 1 e Mi Box 2 E essa aqui, ela vem com Android TV, ao invés de vir com Android comum no celular Android TV é um Android pensado que precisa usar um controle remoto E não no Touch, né? Então é mais... Quem usa essas boxes Android já sabe que é bem diferente Mas pra quem não usa, com Android TV, tem as funções do Chromecast Então você consegue projetar aí do seu celular e tal E funciona independente também com o controle e funciona muito bem Então, bora fazer o unboxing dela? Beleza, pessoal! Então vamos pro unboxing aí da Mi Box 3, né? 4K Então, essa versão aqui, embora a caixa dela esteja com o logo da Mi e tal E não seja aquela caixa laranja, que vocês já devem ter visto na internet Essa caixa é da versão original, mas tem aqui as informações todas E é a versão com Android TV, tá? Então tá aqui, ó É uma quad-core de 64 bits e 2 GHz, tá? Então são 4 processadores rodando a 2 GHz Uma GPU Pentacore, não fala qual que é 2 GB de RAM DDR3 E 8 GB de memória interna Eu acho pouco essa memória interna, mas tudo bem Ele suporta 4K Ultra HD Ele decodifica também a H.265 e VP9 a 60 frames Por hardware, né? E ele suporta a HDMI 2.0B Eu nem sei qual que é a vantagem em um HDMI 2.0, tá? Deve ser pra transitar o 4K Ele suporta redes A, B, G, N e A, C a 2.4 GHz na Wi-Fi Ele possui o Bluetooth 4.1 Android Voice Remote Então o controle Bluetooth, embora seja por pilha Ele é via Bluetooth, tá? E aí ela suporta também Dolby, DTS, Blu-ray e Audio Decode Então decodifica tudo aí E aí tem um loginho muito interessante aqui, né? Que é Netflix Que é, eu acho que o motivo principal de a gente comprar isso aqui, tá? E o YouTube também Então, bora abrir a caixa aqui Ver o que tem dentro, tá? Eu confesso pra vocês que eu já tinha aberto Não aguentei, quis ver se funcionava também, né? Pra antes de fazer o unboxing E depois não poder fazer o review, né? Então tá aqui a Mi Box Vamos falar das conexões dela aqui Conexão de power, né? De energia Uma USB Uma HDMI E um plug de áudio, tá? Não parece ser... Parece ser analógico, né? Aquele plug comumzinho, assim, P2 E é bem pequenininho Você põe ela na mesa lá Não dá nem pra ver direito Então Vamos puxar isso aqui, ó Vem uns manuaizinhos Mi Box e tal E os manuais estão em inglês, então Quem tá acostumado a ver as coisas da Xiaomi aí Sabe que, né? O aparelho... A Xiaomi costuma mandar os manuais em chinês Mas como isso aqui é feito pros Estados Unidos Ele vem todo em inglês Todo certinho e tal Ah, tá falando aqui, ó Na parte do plug de áudio Que ele pode sair também SPDIF Que eu acho que é a saída ótica, né? E headphone Então você pode usar um fone de ouvido aí Pra assistir, tá? Veio aqui com o cabo HDMI Uma fonte Que parece bem genérica, tá? Não me parece a fonte original E... O controle remoto, tá? Vamos tirar aqui da... Tirar aqui no... Não é doido? Então vem, ó Botão voltar Botão home Botão de voz Aí o baixo e cima Traz frente E o confirmar O power e o volume, tá? É muito simplista o controle E ele funciona com duas pilhas AAA Tá bom? Que são as pilhas Famosas pilhas palito Tá? Então... Primeiras impressões aí, né? Só ligando Só tirando da caixa mesmo Bem levinha E meio pesadinha até Mas ela tem que ser pesadinha mesmo Pra ficar na mesa E tem esse pezinho aqui Que dá um grip, né? E não deixa ela escorregar fácil Então... É isso aí, pessoal Galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? A Mi Box me surpreende, assim É pequena Eu não gostei do negócio da fonte, né? Que já citei no vídeo Achei o controle bem levinho Bem simplista E bem bacana E vamos ver, né? Eu vou fazer o overview dela aí Daqui a uns dias Pra postar aí Ver como que... Como que rola, né? E... Espero que vocês curtam aí Então... Se quiser comprar ela, tá? Vou deixar o link aí na descrição Não esqueçam de seguir o nosso canal de promoções, tá? Pra vocês não perderem as melhores promoções O Promotech O link também tá aí na descrição E... É isso, pessoal Muito obrigado, viu? Até mais!